Música Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra apagar Sei que rei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Um desejo pegando fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Sei que rei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai se eu fosse você Eu voltava pra te pedir perdão Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor O meu olhar vai dar uma festa amor Amém.